Quando o aluno da EPICAR termina o terceiro ano, ele pode ser transferido para a AFA. Então, explica para a gente como que funciona essa transferência do aluno da EPICAR para a AFA. É feito de forma automática? Então, basta ele ser aprovado em tudo lá na EPICAR que ele já tem a vaga garantida na AFA ou não? Tem alguns outros requisitos além da parte acadêmica. Como que funciona isso aí? O que acontece é o seguinte, além desses três setores que nós conversamos no início da nossa live, que é a CEF, a DE e a IM, que você tem que ter aprovação dos três anos para você poder ter uma conclusão com êxito para poder ir para a AFA, você tem a inspeção de saúde. Porque o que acontece? Nós fazemos uma inspeção de saúde bem rigorosa. Ao meu ver, a inspeção de saúde da EPICAR é a mais rigorosa, tanto da EPICAR quanto da AFA. Por quê? A gente costuma dizer que o aviador tem que ser perfeito, tanto de vista quanto de coluna, altura, tem altura em mente por conta da cabine, do avião. Então, assim, o que acontece? Nós fazemos uma inspeção de saúde para entrar na EPICAR, o senhor aprovou na inspeção de saúde, está dentro. E no CPKAR, que é o curso que a gente faz lá, que a gente dá informação, nós temos três inspeções de saúde, uma em cada ano. Faço uma inspeção de saúde no primeiro ano, outra no segundo e outra no terceiro. Sendo que as duas primeiras inspeções de saúde, no primeiro e no segundo ano, são consideradas diagnósticas, de investigação. Como assim? Pô, a gente está fazendo aquela inspeção de saúde ali, mas ela não vai te reprovar se você tiver algum defeito. Pô, na sua inspeção de saúde ali, no seu primeiro ano, sei lá, foi descoberto que você não tem altura mínima. Aí, o que você vai pensar? Pô, olha só, acusou aqui que eu sou abaixo da altura mínima. Então, o que eu vou fazer? Vou procurar uma fisioterapia para fazer exercício de alongamento. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, as duas inspeções de saúde que acontecem no primeiro e no segundo ano, são inspeções de investigação. Por quê? Se você tiver algum defeito como miopia, como escoliose, como altura, você tem o tempo necessário para poder corrigir. E, dessa maneira, na inspeção de saúde, no terceiro ano, você está realmente ali no jogo. Aquela ali é realmente a eliminatória. Aquela ali você não pode ter nenhum erro. E lá na EPICAR mesmo, Valtar, o aluno consegue ter esse apoio, por exemplo, de um fisioterapeuta, um apoio médico para isso? Sim, é isso que eu vou falar agora. Por quê? Isso é uma coisa que eu acho muito bacana na aeronáutica. Eu, por exemplo, na Nike, a gente vai falar depois da própria Nike, eu fraturei meu ombro. Então, a FAB custeou tudo. Teve viatura para poder me levar para o HCA, que é o Hospital Central da Aeronáutica, lá no Rio de Janeiro. Fizeram a cirurgia, eles custeiam tudo. O que acontece? Eu acho muito bacana isso da FAB, por quê? O terceiro ano, a inspeção de saúde é rigorosa, mas eles te dão todo o suporte. Por quê? No primeiro e no segundo ano, você teve a oportunidade de investigar, a oportunidade de ver se você tem alguma coisa que te impede de seguir prazo, que te impeça de seguir prazo. E aí, se você tiver algum erro, a maioria, não vou dizer todos, mas a maioria, você tem a oportunidade de se tratar na FOSER, na própria EPICAR. Lá nós temos a fisioterapia, nós temos a odontologia, nós temos a otorrina. Então, assim, eles mesmos custeiam tudo. Se eu não me engano, a única coisa que eles não custeiam é cirurgia de vista, se você precisar fazer de miopia. Eles não custeiam. Entendi. Então, chegou no terceiro ano, se o aluno for aprovado na parte acadêmica, na parte física, e ele também for aprovado na inspeção de saúde, aí ele pode ingressar na AFA, é isso? É, ele tem sua vaga garantida. Olha, detalhe, ele não é obrigado a ir pra AFA. Não é obrigado a ir pra AFA. Tem muita gente que acha, eu entrei na EPICAR, será que se eu quiser ir embora no terceiro ano, eu tenho que pagar uma multa? Não. Interessante saber disso. Ele tem a oportunidade de seguir pra academia da FOSER. Aí você pergunta, Baltar, mas se de repente, no primeiro ou no segundo ano, eu tive algum erro que não foi constado na inspeção de saúde, né? Eu desenvolvi algum erro durante o meu terceiro ano. Como que isso se resolve? Aí nós temos a oportunidade do recurso. Ah, sei lá, foi acusado de uma miopia que eu desenvolvi no correio do meu terceiro ano. Pô, foi acusado e reprovei. E aí? Você é impedido de ir pra AFA? Não de primeira. Você tem a oportunidade de entrar com o recurso e aí você fazer o tratamento. Eles te dão uma data limite pra você se apresentar com um erro devidamente corrigido. Perfeito. E com relação às vagas, né? Pra entrada na AFA, como que funciona? O guerreiro já na EPICAR, ele já vai escolher ali a especialidade dele, se é aviação, se é infantaria, né? Como que funciona essa parte aí? Então, isso é uma coisa que é muito discutida, né? Daqui a pouco eu vou falar o porquê. Mas, a princípio, como o próprio nome já diz, é preparatório de cadetes do ar. Na AFA, na Aeronáutica, nós temos três armas. Nós temos a aviação, a infantaria e a intendência. Na EPICAR, você é do ar. Você é preparado pra ir pra aviação. Então, quando você se forma na EPICAR, você tem a sua vaga garantida, você é obrigado a ir pra aviação. Aí você pensa, ah, sei lá, mas deu um problema de saúde aqui que não pode ser corrigido e eu vou ser desligado direto, eu não vou ter oportunidade de ir pra AFA. Aí você tem a oportunidade de fazer o concurso interno, AFA 2. É um concurso interno, especialmente pras pessoas que foram o quê? Desligadas na inspeção de saúde. Por quê? Uma coisa que é muito bacana na inspeção de saúde é a seguinte. Eles colocam lá, foi inapto na aviação, mas ele é inapto na infantaria e na intendência. Então, você pode fazer um AFA 2. Só que ele não funciona. Mas ele foi inapto na aviação, mas ele foi apto na infantaria e na intendência, é isso? Exatamente. Ah, beleza. Porque, vamos supor, o senhor é infantil, você sabe melhor que eu. Não sei se exatamente sim. Não sei se a visão pode impedir a pessoa ir pra infantaria. Mas vamos supor, de certa forma, a inspeção de saúde na aviação é muito mais rigorosa do que pra infantaria e pra intendência. Com certeza. Então, de repente, tem um erro que me impeça de ir pra aviação, mas não me impede de ir pra infantaria, de ir pra intendência. Então, aí depende. Por exemplo, vamos supor, na última turma que passou aqui pela AFA de infantaria, teve muita gente desligada. Então, assim, a gente tá com pouco de infante. Aí, o que eles fazem? Eles suprem essas vagas que sobraram com esse concurso da AFA 2. Então, as pessoas que se formam, que foram inaptas na inspeção de saúde, têm o direito de fazer esse AFA 2 pra suprir as vagas que faltaram. Entendi. Mas, por exemplo, e se eu fui aprovado na inspeção de saúde, tudo lá, eu tô tranquilo pra ir pra AFA, mas eu não quero ir pra aviação. Eu tenho essa possibilidade? Então, aí é o que eu falei com o senhor, né? É obrigado a ir pra aviação. Então, você não vai ter o direito de fazer o AFA 2 porque você foi apto na inspeção de saúde. Mas isso não te impede de você fazer o concurso normal. De você fazer o concurso público aberto. Próximamente, é o concurso da AFA. Isso não te impede. Entendi. Então, você tem a oportunidade de fazer e se inscrever no quadro de intendência ou infantaria. Show de bola. E aí E aí E aí E aí